O maestro Vladimir Silva traz hoje no quadro um toque de classe, Thaís, e um quinteto que eu não conhecia, aliás, um sexteto, não é? É o sexteto Ordinários, que apresenta um repertório variado e tem como instrumento principal a voz. Vamos conferir, então. O grupo vocal Ordinários está em alta no cenário musical. O sexteto tem um repertório variado e a voz como instrumento principal. Os arranjos inéditos e exclusivos são do diretor musical Augusto Ordini. O repertório é, em alguns momentos, executado à capela ou enriquecido com instrumentos como violão, cavaquinho e percussões variadas. O Ordinários tem como proposta difundir um repertório de qualidade independente do estilo musical por meio da música vocal. Entre 2010 e 2011, o sexteto realizou uma turnê pelas escolas SESI do estado do Rio de Janeiro com uma série de concertos didáticos idealizados pelo programa Repertórios de Educação Musical. Em 2012, competindo com novos grupos vocais de todo o Brasil, foi segundo colocado no concurso nacional de grupos vocais promovido pelo Evento Brasil Vocal, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, o grupo lançou o seu primeiro CD, considerado pelo site Embrulhador, como um dos 100 melhores discos brasileiros do ano. Em 2013, o sexteto realizou uma turnê pela Alemanha, realizando shows e workshops de música brasileira em diversas cidades. Já em 2014, o grupo realizou diversos shows pela cidade do Rio de Janeiro e encerrou o ano com uma campanha de financiamento coletivo bem-sucedida para a finalização do segundo CD, dedicado ao Universo do Choro. Os clipes do grupo já somam mais de 300 mil visualizações no YouTube. O clipe da música As Long As You Love Me, famosa nas vozes do Backstreet Boys, foi recomendado pelo próprio grupo norte-americano em postagens no Twitter e Facebook, ajudando a aumentar a popularidade da versão brasileira. O Ordinários é formado por André Miranda, Augusto Ordini, Letícia Carvalho, Luísa Salles, Maíra Martins e Marcelo Saboia, todos profissionais com larga experiência. A imprensa nacional e internacional tem destacado o trabalho do grupo por conta da qualidade dos arranjos e das interpretações, bem como as vozes. As performances são sempre inseridas num contexto mais amplo, que combina cenários, figurinos e adereços em conexão com o repertório, que é sempre cantado com muita leveza e graça. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? E eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci no samba e vivo no sereno, topando a noite inteira, velha abatucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto não é Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, O Ordinários tem gradualmente conquistado um seleto lugar no competitivo mercado musical brasileiro. Como observam os críticos musicais do site O Embolhador, grupos vocais são raros na música atual, e os poucos que existem geralmente não conseguem ganhar destaque significativo. O sexteto Ordinários tem tudo para fazer e faz diferente. Com técnica impecável e muita irreverência, eles conseguem criar versões interessantíssimas de clássicos da música popular brasileira. Para saber mais sobre Ordinários, visite o site do grupo que aparece agora aí na sua tela. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana. Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único O que encontrou a paz Mais louco é quem me diz Que não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Amém.